Diversão, alegria e muita atividade física. E não faltou o aquecimento e preparação para as músicas que prometem bombar no verão 2016. Assim, foi o início do projeto Verão na Praça da Record Cabralha. O evento reuniu centenas de pessoas de todas as idades que estavam em busca de qualidade de vida. É bom pra saúde, é bom pra mente, é bom pra tudo a saúde, é tudo na vida. Essa ginástica foi a melhor coisa que fizeram, tanto para os novos como para os idosos. O projeto Verão foi realizado na Praça Rio Cachoeira no final da tarde de sexta-feira. Logo no início, uma aula de zumba, com movimentos de dança e coreografias, que misturam uma série de ritmos latinos e internacionais. E o melhor, as aulas podem queimar até mil calorias. Me ajuda a emagrecer, quem faz de uma hora mais de mil calorias. Então, está chegando o verão, os alunos estão procurando cada vez mais as academias. E o zumba hoje está crescendo, tonificando músculo, quadril, perna, coxa. Não precisa musculação, o zumba já faz isso tudo por todo mundo. Durante duas horas, o público treinou aeróbica, aerobox e ensaiou alguns ritmos para o carnaval. O público estava bastante animado. Nem parecia que o projeto estava apenas começando. As crianças, que estavam em grande número no evento, também adoraram. Foi a aula que você mais gostou até agora. Todas! Nesta sexta, o projeto foi realizado em parceria com a Academia Clean. O projeto começou às cinco da tarde. A equipe da academia ressaltou a importância do evento para a população e aproveitou para parabenizar a emissora, que completou 28 anos no último sábado. Olha que coisa linda vocês proporcionam para Itabuna. Olha que coisa linda. Então a gente só tem que mais agradecer. Esse mês todo, cada final de semana aqui firme, colado, venham vocês visitantes. Venham vocês nativos. Porque aqui sim é qualidade de vida. Só aqui, só nessa televisão, que é importante que faça esse trabalho bonito. A ideia da Record realmente só veio a brilhantar, melhorar e valorizar a atividade física. Record Fitness é o segundo ano que nós participamos. E eu estou extremamente feliz e agradecida pela oportunidade. Principalmente, por dar a oportunidade a todas essas pessoas de estarem participando de um momento descontraído como esse. Quero aproveitar também e parabenizar a Record pelo aniversário. E nesta sexta-feira, dia 18, o projeto Verão começa no mesmo horário, às 5 horas da tarde, com apresentações de academias de ginástica. É o segundo ano que o projeto é realizado em dezembro e na Praça Rio Cachoeira em Itabuna. O primeiro dia do evento foi considerado sucesso de público pela direção da emissora. Mais uma vez, iniciando o projeto Verão aqui na Praça, com esse sucesso todo, né? O pessoal atendeu ao chamado, está aqui malhando, trabalhando com sua saúde, né? É muito bacana a gente ver isso aí acontecendo aqui em Itabuna. Pode esperar que no mês de dezembro o projeto continue. Toda sexta-feira do mês de dezembro vamos estar aqui com esse projeto maravilhoso, junto com a parceria com as academias aí, hoje com a Killing Fitness, fazendo o povo malhar, buscar a saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.